O desespero e as lágrimas de um avó pelo neto desaparecido. Eu quero só ir de volta para casa, quero só que Deus ajude que ele vê. Porque se ele chegar a morrer, duas mortes dele, eu já estou velha mesmo, eu posso morrer. Mas ele é uma criança, é um menino novo. Eu me lembro dele noite e dia, espero ele chegar, chama a avó, abre a porta. Léo recentemente morava com a avó no bairro Caixa d'Água. Ela conta que ele é um jovem que sempre buscou trabalho, honesto e que nunca fez mal a ninguém. Eu quero só meu neto de volta para mim, para me dar uma vidinha a mais. Porque se ele morrer, eu sei que eu não resisto. Ele é um menino bom, um menino trabalhador, ele trabalha numa metaluxa. Todo mundo gosta do serviço dele. Ele é uma pessoa responsável para os policiais dele quando ele pega. É só o que eu tenho para lhe dizer, meu neto é isso. Léo Jaime tem 28 anos e está desaparecido há cerca de uma semana. Panfletos como este já foram espalhados em diversos locais, repartições, enfim. A família está desesperada. Todo mundo está procurando, já fizeram os primos dele, as primas, sobrinhos, tudo. Já fizeram grupo, já começaram a andar pela cidade toda, pelo mato. Eu mesmo ontem eu entrei dentro de um mato que eu nunca esperava entrar num buraco daquele, mas entrei. Porque todo mundo fala, agora tu tem que procurar nos matos, porque dentro da cidade não se encontra. Eu só quero que se ele estivesse me ouvindo, ele fizesse o favor de voltar para casa. Porque a mamãe, a gente está sofrendo demais e a mamãe não vai resistir não. Ela não come mais, não come, não dorme. Eu também não como, não durmo. O irmão dele que vem agora também, desde quando chegou aqui no come, só procurando, procurando. A gente manda ele comer, ele não quer. Não sei mais o que fazer.